O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou de uma sessão no Senado para explicar o trabalho realizado no primeiro semestre e a política monetária do país. Daqui a pouco eu converso com Yasmin Costa. Temos Yasmin? Não, não temos, né? Daqui a pouco Yasmin Costa fala conosco. Você se lembra que recentemente, depois de muita pressão política, e a preocupação é se essa pressão política interferiu na decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que tem a autonomia, o Banco Central tem autonomia para conduzir qualquer que seja a política para atingir a meta de inflação, e mesmo levando-se em conta todos os aspectos que nós tivemos, uma guerra na Ucrânia, a pandemia, que mudou muito, obviamente, a normalidade, mas ainda assim, quando não se atinge a meta, o Banco Central tem que explicar as razões pelas quais. Mas na última reunião do Comitê, houve uma queda de meio ponto percentual com o voto de minério, ou seja, o voto que decidiu a favor de meio ponto e não de 0,25 ponto percentual, foi exatamente do presidente do Banco Central. Havia muita pressão política do governo, dizendo que o Banco Central, aliás, até contra a autonomia que foi aprovada em lei no Congresso Nacional, o que é um descalabro se se mexesse nisso daí. Mas, enfim, nessa decisão, em tese, pelo menos baixou um pouco essa temperatura política da pressão do governo, que não pode fazer essa pressão por esse ponto de vista, não pode reclamar da autonomia, isso está na lei, não pode ir contra, não pode não se referir de forma educada ao presidente do Banco Central, como fazia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Enfim, espera-se que não seja uma decisão política, porque do Banco Central, até porque se tem autonomia, se espera decisões exatamente técnicas. Bom, vamos conversar com a Yasmin, já está conosco a Yasmin? Oi, Yasmin, seja bem-vinda. Boa tarde a você. Oi, Piotr. Boa tarde para você também. Estou ouvindo você falar dessa questão da autonomia do Banco Central envolvendo o governo federal, o Palácio do Planalto, líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, durante essa audiência com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que essa questão envolvendo a autonomia do Bacen não será questionada pelo Palácio do Planalto, porque, como você disse, é uma questão de lei, e o próprio senador Randolph Rodrigues sinalizou que essa vai ser a postura do governo, vai respeitar a lei que foi aprovada pelo Congresso e que envolve essa autonomia do Banco Central. Fato é, o presidente do Banco Central veio aqui, falou por três horas no plenário do Senado, respondeu a questionamentos de 17 senadores envolvendo... É uma espécie de prestação de contas, é uma prestação de contas legal que ele faz de todas as ações do Banco Central aqui para os senadores. A gente pode destacar alguns pontos. O Campos Neto, ele falou exatamente, falou justamente sobre a questão da recessão econômica, falou, inclusive, que o Brasil está conseguindo baixar a inflação sem gerar recessão econômica ou grande perda de emprego. E o que significa isso? É o que os economistas chamam de pouso suave. E na avaliação de Roberto Campos Neto, a economia brasileira está conseguindo caminhar para esse chamado pouso suave. A gente tem, inclusive, essa fala do presidente do Banco Central. Vamos ouvir, Pioto. O que é o pouso suave? É a gente ter conseguido trazer a inflação muito alta para um nível muito mais baixo, com quase nenhum custo, muito pouco custo, tanto de crescimento, quanto de emprego, quanto de contração de crédito. Então, quando a gente faz uma comparação relativa, o Brasil atingiu ou está atingindo um pouso suave. É importante mencionar que a gente ainda tem uma luta com a inflação pela frente, mas a gente está atingindo um pouso suave de forma bastante eficiente. Olha, Pioto, Roberto Campos Neto disse que essa questão envolvendo o pouso suave, esse pouso suave que eles chamam, também a questão envolvendo a redução da taxa Selic, está atrelada a essa manobra, vamos dizer assim, de garantir que a taxa Selic baixe. Isso também está atrelado, tem características, tem contribuições, melhor dizendo, desse chamado pouso suave. Vale lembrar que essa taxa Selic está em 13,25%, baixou meio ponto percentual na última reunião do Copom. Inclusive, reunião do Copom e a política adotada pelo Copom foi elogiada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que chamou o Copom, disse que tem uma responsabilidade social. Ele avalia que o Copom tem essa responsabilidade social. E Pacheco também falou a favor da autonomia que o Banco Central tem. Outro ponto que a gente também tem que destacar, Pioto, é a questão envolvendo a possibilidade do fim do rotativo do cartão de crédito. O presidente do Banco Central disse que o banco está trabalhando com essa possibilidade, justamente para diminuir a quantidade de pessoas que ficam inadimplentes por conta do rotativo do cartão de crédito. E essa decisão, o estudo sobre isso, deve sair nos próximos dias. A gente também tem essa fala do presidente do Banco Central. Vamos ouvir. E a solução está se encaminhando para que não tenha mais rotativo, que o crédito vá direto para um parcelamento, que seja uma taxa ao redor de 9%, ou seja, você extingue o rotativo, quem não paga o cartão vai direto para um parcelamento ao redor de 9%. E a gente cria algum tipo de tarifa para desincentivar esse financiamento, vamos dizer, esse parcelamento sem juros tão longo. Não é proibir o parcelamento sem juros, é simplesmente tentar fazer com que eles fiquem um pouco mais disciplinados, de uma forma bem faseada, para não afetar o consumo. Piotr, antes de te entregar, nessa finalização desse encontro hoje, vamos dizer que o Corberto Campos Neto teve com os senadores, ele disse que, ele criticou uma eventual recriação da CPMF, disse que essa contribuição não é um tributo eficiente, e falou sobre a questão envolvendo a possibilidade de taxação do PIX. Ele negou que essa seja uma possibilidade factível. Volto com você. Muito obrigado, Yasmin. Quando o presidente do Banco Central fala sobre o pouso seguro, ele se refere também a todo esse período de controle da inflação, depois da pandemia, da guerra da Ucrânia, que elevou os preços da energia no mundo inteiro, não foi diferente no Brasil, porque mexeu, no caso brasileiro especificamente, com o petróleo. E aí houve aquela redução de impostos, sobretudo federais, depois estaduais, sobre o preço da gasolina, do diesel, do etanol, que é fabricado aqui, mas de alguma forma interfere também nos preços, porque o etanol compõe o preço da gasolina, porque tem uma adição de gasolina, de etanol, dentro desse litro de gasolina que você compra no posto. Mas a gente vinha de uma realidade, de um governo, que reduzia o tamanho do Estado, que reduzia o tamanho dos gastos, e que reduzia, inclusive, impostos. E isso, obviamente, traz mais competitividade para o país. E a gente cresceu 5% em 2021 na retomada da economia, depois da pandemia, e 2,9% mesmo com a guerra da Ucrânia no ano passado. Qual é a expectativa para esse governo que gasta muito mais, que tem previsão de aumentar os gastos públicos? E isso não estava, inclusive, nem na ata do Banco Central. Só que o presidente do Banco Central falou aí sobre o parcelamento de cartão, se a pessoa passar do que ela tem, ela não paga o cartão, já vai automaticamente para um financiamento. Se fosse em torno de 9% de juros, isso dá 198% ao ano. É bem melhor do que os quase 400% que se paga hoje, com taxas de 12, 13% ao mês, às vezes até 15, enfim. Chegamos a ter rotativo a 500%. A pergunta é por que os bancos chegavam nesse tamanho de juros? Para você ter uma ideia, o cheque especial é em torno de 7%. O empréstimo pessoal é 6,27%, alguma coisa assim. Por que o cartão de crédito tinha que ser 15%? Aí a pergunta Tostinius nesse caso é, os juros altos é que causam inadimplência ou a inadimplência é que causa juros altos? Por quê? 400% ao ano é um pouco razoavelmente difícil de se explicar. Convenhamos, não é razoável. É muito difícil de explicar esse tipo de coisa, para ser mais claro agora no meu raciocínio. Bom, vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. O nosso comentarista, Luiz Felipe Dávila, está conosco. Dávila, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Boa tarde, Pioto. Boa tarde a toda a nossa audiência aqui do Prós e Contras. Bom, foi lá o presidente do Banco Central. Foi, obviamente, ele tem que se explicar. Isso faz parte de todo o processo. O banco é autônomo, não é independente. E ele tem que, obviamente, explicar como as coisas estão acontecendo. Mas ele faz, por exemplo, essa menção ao pouso suave. Ele está se referindo a todo um processo de governos com políticas econômicas diferentes. A preocupação é o que se vai ter daqui para frente. Como é que o Banco Central vai? Porque já há um entendimento que o Banco Central teria agido politicamente, dada a pressão política de aumentar essa queda de 0,5 ponto percentual na última reunião do Comitê de Política Monetária. Dávila. Olha, Pioto, é verdade. Mas o Roberto Campos Neto é um grande diplomata. E ao falar com os senadores, ele já deixou ali a pista do que é da política monetária e qual é a responsabilidade da própria política. O que ele diz ali com muita propriedade e muita diplomacia? Que para os juros continuarem a cair, é preciso ter juízo na gestão do gasto público, como você veio falando. Não podemos esquecer que este governo Lula já aumentou o gasto público em mais de 40 bilhões de reais. E ao invés de tomar medidas para diminuir o gasto público, só está pensando como é que ele pode aumentar o gasto sem colocar no arcabouço fiscal. Aí quer fazer aí investimento do PAC, mais de 5 bilhões, tira. Que era piso da enfermagem, tira. Fundeb, tira. Não é assim que funciona. O que o Banco Central quer ver é a gestão do caixa do governo, principalmente as despesas. E as despesas precisam cair. Este governo, até o momento, não falou nada sobre redução da despesa do Estado. E isto é fundamental para o juro continuar a cair. Porque se o gasto público começa a subir, é óbvio que a queda do juro vai ter que ser muito mais devagar. Porque acontece que você está mostrando que você não tem condições de honrar o pagamento das despesas do governo. E qual a aposta hoje do governo, que você sabe muito bem, né, Piotro? Ele está apostando um aumento gigantesco do imposto. Gente, o brasileiro não aguenta mais pagar imposto. A gente está falando que vai ter que ter um aumento da carga tributária, mais de 2% do PIB, para poder equilibrar as contas. Não é por aí. Nós temos de equilibrar as contas públicas, cortando despesa e não aumentando imposto. Davila, obrigado. A arrecadação precisa ser saudável. Isso se faz com crescimento econômico. Não com aumento de carga tributária, sem crescimento econômico, que é o que a gente está vendo aí. Davila, conversamos amanhã. Obrigado, viu?